Orelhas Mocas Orelhas Mocas é a minha nova canção Uma canção sobre Uma expressão que a minha avó utilizava muito Que é esta, orelhas mocas Sobre pessoas que fingem que não estão a ouvir Aquilo que lhes está a ser dito Só que, na canção O significado não é bem esse É mais uma canção sobre Uma certa incapacidade de dizer não A alguém Que leva a que Fujamos com, digamos, o rabo à seringa E deixamos de responder Deixamos de atender Telefonemas até que a pessoa de lá de lá percebe Que é o não sem nunca o ouvir Ah, é as as ringas, Ana Moura O que é que eu nunca faço orelhas mocas? À minha filha Não, é uma tiragem Não, não faço Ele só começou Chego a ver se me lembro assim Enfim, eu gosto sempre um bocado com isto Porque os atletas nunca sabem bem Onde é que vão andar Mas eu por acaso, eu sei Arronche dia 10 de julho 30 de julho Teatro Circa em Braga 4 de julho na Chico Madeira E o resto é que já não sei Pois é, é irem ver Me dá pra ver se me lembro E o resto é que eu não sei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.